Olha, já tá cantando, né, bebê? Já tá cantando. Sério, cara, tá enrolando teu outro pé. Tu ainda pisou na bosta. Meu padrinho que trouxe ele hoje, meu padrinho já foi se embora agora. Por isso que eu vim gravar o vídeo, por causa que ele tava atrapalhando um pouquinho. Por causa que ele estava... Cala a boca. Que coisa linda. Vem cá, neném, vem cá. Vem cá. Tu tem medo, é bebê? Deixa eu te pegar. Tu tem medo, é? Tu não gosta. Não, filha da mãe! Tu filha da mamãe. Vou botar tua água bem ali no canto, ó. Vem cá, deixa eu te abrir um pouquinho. Ó, ele corre de mim. Vem, fica aí, então, filha. Ai, que coisa linda. Beleza. E o arroz da ferro, né? Deixa aqui que a gente faz um negócio pra menino lá domingo, né? Pra copar as carnes, né? A mãe não come, não, é? Fala, não é tudo que a gente ama. Ei, a mãe. Eu, a mãe, eu faço aí com carne. É, com boçada, mãe. É. Vem cá, bebê. Deixa eu fazer só um pouquinho de carinho e tudo, deixa. Esse galo aí é melhor matar logo, porque ele vai cagar o cartão dele, né? Domingo também, né? Não mata, não. Porque pra esperar passar, porque ela é domingo. Tem um viveirão lá dentro, capitão? Ele deve, quer? Não, aquele? Não. É, não é bom aí, porque se ele caga, vai lá. É, lava-lhe pro regue, é. Eu não quero matar ele, não. Ai, não, mãe, não vai matar ele agora, não. Mas eu não quero matar ele. Ei, Alain, bota sua gaiola pregada aqui, ó, nesse pregado. Aqui que eu vou coxer. Acho que tem que matar, Davi, mas... Não, não, não. Não produz nada. É massa. Mas eu quero ficar com ele. Essa sacola não cortou. Não, não cortou. Eu adorei ele. Tem não, ela pode... Ela pode estar com vontade de ter logo, de vir do nervoso. É. Sem de alguma forma. Não é, não, não.